Música O parque de eventos centenário Rui Ortiz em Soledade já está pronto para receber os visitantes da ExpoSol 2017. A feira internacional foi aberta oficialmente na manhã desta sexta e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. A comunidade se junta, ela participa, ela se envolve, ela sente a riqueza daquele evento, porque faz parte da vida comunitária e faz parte da vida de toda a população. E sei do esforço que as entidades, os apoiadores, os patrocinadores, as pessoas da comunidade, a prefeitura, todos enfim procuraram fazer o melhor possível e eu tenho certeza que já é uma marca do Rio Grande do Sul. A expectativa é de superar os 40 milhões em volume de negócios e ultrapassar o número de 145 mil pessoas. Os mais de 450 expositores estão otimistas. Vêm pedras do mundo inteiro, então a gente trabalha com a linha de bijuterias, trabalhamos com joias, trabalhamos com colares, com porta-copos, com toda a linha de relógios em pedras, pedras brutas, pedras roladas, tudo que se falar em pedras, aqui na feira eu acho que encontra. Durante a abertura da feira foram assinados dois convênios do BRDE. Um dos contratos é com uma empresa que tem sede no Paraná, está se instalando em Soledad de aproximadamente 7 milhões de reais para que ela implante aqui instalações industriais na área da agricultura. E o segundo é com a cooperativa de Soledad, a cooperativa dos produtores, num convênio também com participação do Cicredo, um contrato de 2 milhões de reais.